A correnteza do rio vai levando aquela flor O meu bem já está dormindo, somando do meu amor Na barranceira do rio o engas se debruçou E a fruta que era madura a correnteza levou A correnteza levou, a correnteza levou E choveu uma semana E eu não vi o meu amor O barro ficou marcado aonde a boiada passou Depois da chuva passada Céu azul se apresentou lá na beira da estrada Vem vindo meu amor Vem vindo, vem vindo, vem vindo A correnteza do rio vai levando aquela flor E eu adormeci sorrindo Zombando do nosso amor Sonhando com nosso amor Sonhando Ô dandá Ô dandá Ô dandá Ô dandá Ó dandá A correnteza do rio vai levando uma flor E levando aquela flor O meu bem já está dormindo Zombando do meu amor Na barranseira do rio O engasso e debruçou E a fruta que era madura A correnteza levou A correnteza levou A correnteza levou A correnteza levou E choveu uma semana E eu não vi o meu amor O barco ficou marcado Aonde a boiada passou Depois da chuva passada Céu azul se apresentou Lá na beira da estrada Vem-vindo o meu amor Vem-vindo, vem-vindo, vem-vindo A correnteza do rio Vai levando aquela flor E eu adormeci sorrindo Sonhando com o nosso amor Sonhando com o nosso amor Udanda Amém.